Não, a madeira tem que ser madeira para móveis. Não pode ser madeira para matar cachorro. A beneficiada? A beneficiada. Ah, madeira de lei que chama, né? Ah, madeira de lei. Hum, e esse móvel foi tudo tu que fez sozinho? Sozinho. Sozinho. Ninguém botou a mão. Ninguém botou a mão. É madeira bruta. É madeira bruta. Maciça que eu quero dizer, né? Maciça, maciça. Que legal. E o senhor sabe qual é a qualidade da madeira, a árvore? Eu não sei, mas eu escolhi difícil. Uhum. E isso pegou no mato? Ah, no mato. É? É. Cortou a árvore? Não, não cortei a árvore. Isso aí foi um rosto que cortou para mim. Ah, que beneficiou. O senhor escolheu. E esse outro móvel aqui? Essa pia aqui, ó. Foi o senhor também que fez? É da mesma linha. Ah, é o mesmo tipo de puxador, olha só. É a mesma linha. O senhor também que fez? Tá, lá. Mas o senhor fez umas coisas bonitas, né? Não, eu procuro fazer o melhor que posso. Sempre, sempre. Sempre. E a mesa? Hã? Oi? E a mesa? Essa mesa que tem aqui foi o senhor também que fez? Essa aí é quando é o meu feitiço. É o teu feitiço. Ah. Hã? Isso é o que? Cangerana? Isso aí? Essa não é cangerana. Essa é uma outra madeira. Não sei o nome. Cedro? Não é cedro? Não, não. Canela? Não, não sei. Canela não é também. Não é? Não sei o nome, mas é boa para mim. Mas é bonita, né? Uhum. Não olha ali. E aquele outro ali foi o senhor também? Foi eu que fiz também. Os vidros são decorados, né? Isso é bonito. Muito bonito. E aquele negócio de linha lá? Também. Aquele lá o senhor mandou fazer? Esse aqui? Esse aqui o senhor mandou fazer? Não, isso aí foi eu que fiz também. O senhor também que fez? Eu fiz com umzinho, já é um tareco. É um tareco. É um tareco. Mas esse é o feitiço. É o meu feitiço. Mas isso o senhor tem umas máquinas especial para fazer? Tinha condição de fazer. Tinha condição de fazer. Agora não mais. E essa cadeira aqui também foi um reaproveitamento que o senhor fez? É um reaproveitamento que eu fiz. Olha aí. Bonito. E o fogão? Foi o senhor que fez também, não? Não, o fogão não. Ah, o fogão não. Isso aí não. Ah, opa. Isso aí não é meu feitiço. Isso aí é metálico. Todo ele é metálico. O senhor trabalha com madeira? Eu trabalho com madeira. E o seu pai era ferreiro ou era marceneiro? Nenhum dos dois. E o senhor já foi ferreiro? Eu fui ferreiro. É. Aham, e bem ferreiro ainda. É? Ferrava cavalo, carroça? Cavalo, carroça. Qualquer coisa. Roda de carroça, então o senhor sabe fazer. Até eu botar carroça, se quisesse, eu botava a ferradura ali. O dono da carroça o senhor colocava também. Na boca que é pra prender. Ai, Zó, olha. Tem outra caixinha ali, ó, do lado da máquina de lavar, foi o senhor que fez também? Eu não, essa aqui. Essa aí. É da mesma linha. É da mesma linha. Mesma qualidade ali, tá escondidinho embaixo das coisas. Olha, isso aí é uma caixinha que foi feita pra fazer cheirozinho perto do fogão. Ah. Mas aqui tá deslocado isso aí. Tá deslocado. É, tem pouco espaço na cozinha, né? Mas eu vi que o senhor fez uma outra mesa, tem ali, né? Vamos lá ver aquela mesa? Vamos lá. Vamos lá ver, então. Vamos lá. Vamos lá. Pra quem não sabe, aqui tá o seu Nelson. Grande marceneiro. Quantos anos tem o seu Nelson, dona Zayda? E aí, dona Zayda, quantos anos tem o seu Nelson? 83. 83. É essa aqui a mesa, né? É, essa aí é a última que eu fiz. A última que o senhor fez, deixa eu largar o copo aqui que eu tava tomando um suquinho de uva. Vamos olhar aqui. Olha aí. Olha que beleza. Vem cá, eu tô vendo aqui que o senhor não usa prego. Não, prego é muito difícil de usar. Ah. O melhor é que o prego estraga a madeira. Ele trinca, não tem madeira que tu use ele que ele não bote uma trinca. Ah, e depois também pra passar a pleina não dá, né? Não. Vai criar dente, né? Aham. Então faz com... Tarugo? Com tarugo, do próprio pau. Do próprio pau. Olha aí, que beleza. Mas quem vê o senhor assim bonitão, hein? Não acredita que o senhor não andava mais, né? Pois eu não andava mesmo. É. E o senhor tava com... Se esquecendo das coisas. Eu tava falando que o senhor tava com Alzheimer, né? Mas o senhor já venceu isso aí, né? Já venceu. Passei por cima. Passou por cima. Aqueles bancos lá em cima, é seu também? É. É? E pelo jeito é bem bonito, né? Vamos pegar pra ver? Ó, tem um aqui, ó. Pode divulgar essa coisa lá e cair na cabeça. Aqui, ó. Hã? Uhum. Que bonito isso aí, né? É, isso aí é cedro. Cedro? Cedro. Olha aí, que legal. O senhor tá de parabéns, né? Tanta coisa boa que o senhor já fez, né? Essa mesinha ali, que tá ali o aparelho de som ali, também, o senhor... Eu que fiz também. Tudo o senhor que fez. Mas, ó... Por acaso, o senhor fez eu também, não? Não, foi o teu pai que fez. Mas tu é meu pai? Eu não sou teu. Não é? Uh-uh. Sério? Sério, eu não sou teu pai. Ah, fazer o quê, né? Mas eu te considero, pode ser? Não, pode ser. Então tá bom. Então dá um tchau pros amigos aqui, Que estão te vendo aqui no chão. Tudo de bom? Tudo de bom. Vamos mostrar pra eles como é que é o gaúcho, O cumprimento de macho? Opa! Tchê! Tudo bom? Tudo bom. Tranquilo, ó. O cumprimento de macho é assim. Nada de conversinha, muito de perto, né? Não, não. Nada disso, né? Beijinho, essas coisas. Beleza, então. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau. É. Então tá, dá tchau, tchau aqui. Dá tchau, tchau. Tchau.